Você enlouqueceu, você enlouqueceu, cai na real, o Léo é um assassino, assassino! Você vai ser mãe, você vai entender, quando você tiver com esse filho nos seus braços, você vai sentir um amor tão grande, mas tão grande, que você não vai querer outra coisa, se não amar o seu filho, proteger o seu filho, cuidar dele, você vai entender que a mãe faz qualquer coisa pelo filho, qualquer coisa. Eu não matei a Norma, não por falta de vontade, por falta de tempo, porque eu tinha que fugir. Fiquei sabendo da morte dela pelos jornais. Wanda, você tirou essa pulseira da Norma? Com ela morta? Meu Deus! Meu Deus, você matou a Norma! E a Norma apareceu, eu estava em casa, ela apareceu, assim, do nada, surpresa. Ela veio com uma conversa, uma conversa estranha. Foram uma pulseira, eu não estava entendendo nada, mas eu também fingi que eu achei aquilo natural, porque eu estava querendo, também queria ficar bem com ela, enfim, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando naquilo, saí, voltei. E aquilo, aquele sentimento, aquele pressentimento estranho, aquilo, eu fui dormir pensando naquilo. De repente, eu lembrei, eu lembrei dessa pulseira, eu lembrei que eu tinha visto a pulseira no braço da Marina. E eu quis alertar o meu filho, porque eu já tinha prejudicado o meu filho uma vez. Eu tinha esquecido, não sei, eu tinha dito que ele tinha ido para Portugal, eu prejudiquei, eu fiquei com a sensação de que eu tinha que prejudicar o meu filho de novo. Eu quis ligar para ele, eu tentei ligar, mas ele não atendeu o telefone. Então eu fui ficando desesperada. Aí eu resolvi ter a casa dele. O portão estava aberto. Eu entrei, a porta da casa estava aberta, também eu. Eu ouvi como você falou de mim, sem saber que eu estava ouvindo. Você não vê que era tudo mentira aquilo? Eles só querem nos separar, eles só querem destruir o nosso amor. Eles criaram uma armadilha e você caiu. Eu vi a verdade quando a Marina provou que essa pulseira aqui, que você me deu com tanto amor, que era da sua mãe, da sua avó, do raio que o parta, nunca foi sua. Você roubou da Marina, você invadiu o apartamento dele, sabotou o gás para matar o seu irmão. É mentira isso, meu amor, é mentira, eles inventaram. Quando eu ouvi aquilo, eu vi que eu tinha prejudicado o meu filho de novo por causa daquela maldita pulseira. Wanda, você perdeu totalmente a noção de realidade. Você matou a Norma por causa de uma pulseira. Não, não. Ela fez várias acusações ao Léo. Eu não queria ver meu filho na cadeia outra vez, eu não queria. Prendi ao Wagner para mandar todas as copas para a polícia agora. Fica aí, fica aí, você não chega perto, não ouve. Você não tem coragem. Eu não quero te machucar. Eu só quero que você vá preso. E você vai ficar aqui, na minha mira, até o Wagner ou a polícia chegar. Wagner! Wagner! Vai aqui. Desgraça! Você vai perder sua vadia! Esra! E aí e aí a Não faz uma bobagem dessa. Eu não vou deixar você entregar meu filho para a polícia. Calma, Wanda. Eu te dou todo o dinheiro que você quiser, mas me dá essa arte. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não planejei. Eu protegi meu filho. E o que a senhora fez com a arma? Eu guardei na bolsa e ninguém me viu. Eu não vi ninguém. Aí eu fui até a margem da lagoa. E atirei o mais longe que eu pude. Breno, prepara lá. A gente vai fazer uma busca exatamente no ponto que ela vai mostrar para a gente. Tá bom, doutor. Agora, por que a senhora resolveu devolver essa pulseira justamente agora? Eu fiquei desesperada, porque... Eu soube que o... Que meu filho morreu. Não, você falou que ele morreu. O Raul disse que meu filho tinha morrido. Depois eu soube que ele estava vivo. Mas estava preso. E eu queria fazer alguma coisa para ajudar. Então eu achei que se eu colocasse a pulseira no lugar, eu ia inocentar o Léo. As pessoas iam acreditar nele. O senhor vai soltar o meu filho, né? Eu já confessei. Fui eu que matei. Fui eu que matei a Norma. O meu filho não matou a Norma. O senhor vai soltar ele, não vai? Ele não cometeu esse crime, mas ele cometeu muitos outros crimes. Mas, Wanda, você tem consciência do que você fez? Eu amo meu filho, pai. Eu amo meu filho.